Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bailes Essa mina é diferente, saudável, mal gostosa Não come carne nem meque, só quer verdura colhida na hora Já que tu é vegana, então vem pra perto gostosa Vê meu pepino crescer bem direto na sua horta Vê meu pepino crescer bem direto na sua horta Vê meu pepino crescer bem direto na sua horta Vê meu pepino crescer bem direto na sua horta Ela senta no banco da Toro, senta no banco da Toro, senta no banco da Toro, que o banco é marrom e ainda é de coro Esse é o DJ Nego da Ziota, o mais diferenciado dos bairros Essa mina é diferente, saudável, mó gostosa Não come carne nem mac, só quer verdura colhida na hora Já que tu é vegana, então vem pra perto gostosa Vê meu pepino crescer bem direto na sua horta Vê meu pepino crescer bem direto na sua horta Ela senta no banco da Toro, senta no banco da Toro, senta no banco da Toro, que o banco é marrom e ainda é de coro Ela senta no banco da Toro, senta no banco da Toro, senta no banco da Toro, que o banco é marrom e ainda é de coro